E aí, gente? Bom dia, boa tarde pra todo mundo. Hoje a gente tá aqui pra bater um papo, eu e Fernanda. Eu sou Yasmin, a doutora Fernanda tá aqui do meu lado. E a gente vai bater um papo hoje sobre um tema bem diferente, um tema que vocês não estão acostumados aqui na Fradema, pelo menos. Mas eu tô muito acostumada, então eu acho que vai ser bem legal, né, Fernanda? Sim, sim. Fernanda também tá entrando nesse mundo, tô puxando ela cada vez mais, ela tá se amarrando muito. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Eu não sei se a gente vai falar muito com advogados somente hoje, ou se a gente vai falar com artistas também, né? Mas fato é que a gente vai tentar trazer, pelo menos pontuar alguns artigos. A gente não vai ficar lendo o artigo, porque eu acho que o intuito daqui é mais bater um papo, explicar. E depois vocês, quem for mais da área jurídica mesmo, anota os artigos, procura, e depois chama no direct, se você quiser algo mais específico jurídico, né? Sim. Então eu acho que é mais ou menos por aí. É mais pra dar um conceito inicial do que é o direito autoral, aonde ele tá dentro do direito, onde ele se encontra. E é isso, então... Não, e no final da live a gente vai disponibilizar um e-mail também, de contato, que a gente coloca também à disposição pra tirar dúvida, né, doutora? Com certeza. E a gente vai também disponibilizar um e-bookzinho. Assim que terminar a live, a gente vai colocar um link na bio lá, pra vocês terem acesso não só ao site da FADEMA, mas também a um WhatsApp que vai enviar pra vocês o e-book. Então... Vai ter isso disponível. Então não precisa também ficar muito afoito aí, querendo anotar tudo. Então, fiquem tranquilos. A gente vai bater um papo. É mais uma cabeça mesmo, né? É, descontraído. E vai ter esse material também pra vocês disponível, tá? Então vambora. Fernanda. Vamos lá, começar. Tá contigo. Conceito de direito autoral. De autor no direito autoral. É, a gente vai começar a falar sobre o autor, né, no direito autoral, pra gente entender um pouco sobre o início, né, do direito autoral. E eu vou ser bem informal pra que todo mundo consiga atingir tal conceito. Tem uma previsão na lei de direitos autorais, que é a lei 9.610 de 98, tá? Mas eu vou falar informalmente. É, considera-se o autor uma pessoa jurídica, tá? Ou seja, a pessoa física, desculpa, não jurídica. Ou que ela tem um ânimos, né? A alma, o espírito, tá? De criar. De criar a obra, né? A obra intelectual. Então, eles consideram, a legislação brasileira, ela considera que a pessoa jurídica não tem essa alma, a pessoa jurídica, não tem a alma, nem o espírito, né, da criação. Por isso, ele determina que apenas a pessoa jurídica é o autor da obra intelectual, né? Protegida. A pessoa física. É, a pessoa física. Protegida pelo direito autoral. Exatamente. Enfim. Então, e aí, a gente parte pra um outro ponto, né? Tem o autor, que ele é o criador, tanto da obra literária, da obra musical, da obra artística, como um todo. E aí, tem as co-autorias, né? E aí, muita gente, às vezes, me pergunta assim, Ah, Yasmin, como é que eu vou compor uma música com alguém, né? Porque aqui o nosso foco também é o direito autoral na música, que é algo que eu entendo mais mesmo, né? Porque eu sou cantora, então, é a minha área de vivência, de experiência e de atuação à força, mais ou menos, né? Então, assim, como é que é essa co-autoria na música? Eu acho que, assim, é muito uma concordância mútua dos compositores, né? Dos autores ali naquele momento. É claro que, na prática, você acaba sempre cedendo um pouco mais, dividindo muitas vezes em partes iguais, pra não se indispor, né? Porque, imagina, eu tô aqui com a Fernanda, a gente tá criando alguma coisa, e aí a gente vira e fala assim, Ah, eu criei muito mais que você, então eu tenho 70 e você tem 30. É verdade. Fica uma situação um pouco desagradável. Então, assim, quando o artista não tem um escritório que vai, entre astros, brigar um pouco pelos direitos e vai meio que pontuar isso, que aí fica uma relação sem o artista, né? Sem o autor daquilo ali. Convencionada, né? Através de contrato, né? Então, é mais fácil você pontuar 70 a 30. Mas, quando é o autor com o autor, já fica um pouco mais complicado e, geralmente, é feito em partes iguais pra que você não tenha esse impasse, né? É, exatamente. Então, é mais ou menos isso em referência à co-autoria, é meio que definida entre as partes. E, quando você tem, por exemplo, três autores de uma obra musical e dois definem que essa obra deve ser publicada e um fala, não, eu sou contrário à publicação dessa obra, eu não quero. A maioria vence, ou seja, essa obra será publicada, porque dois querem e um não quer. E esse um que não quer, ele vai ter o nome dele, né? Porque ele é o autor, tipo assim, um reconhecimento, porém, ele não vai ter nenhum lucro em cima daquela obra, certo? Ele não vai ter o direito, assim, patrimonialmente falando, né? Ele não vai receber os lucros daquela obra, porque ele renunciou àquele direito patrimonial. Exatamente. Então, é basicamente por aí que a gente entende que a legislação coloca essa co-autoria e essa divisão de escolha, né? De publicação e de não publicação. Aí a gente vem aqui agora para a teoria dualista aí. É, a teoria dualista que fala, que compreende o direito autoral através de duas dimensões, digamos assim. A dimensão do direito moral e a dimensão do direito patrimonial. É importante essa diferença para que você entenda como funciona, né? A legislação, né? A compreensão da legislação em relação ao direito autoral. O direito moral, tá? Ele é o direito subjetivo, existencial, tá? Do autor. Ou seja, é quando ele exterioriza a personalidade dele através da obra, tá? E isso cria, né? Um direito subjetivo, que é nada mais é que eternamente o nome dele vai estar vinculado à sua criação. É isso, tá? Resumidamente é isso. Evidentemente que o... Por isso, por conta de ser um direito subjetivo, ele não tem cunho econômico, tá? E ele tem um caráter extremamente personalíssimo. É isso que eu ia falar agora. Extremamente personalíssimo, porque tá inserido, a obra tá inserida, né? Na exteriorização... Exteriorização... Nele, né? Tem segredo... Da criação da alma, do coração dele, né? É aí que ele exterioriza mesmo, seja através da música, seja através de uma pintura, né? Sim. A arte dele. Então, é um direito extremamente subjetivo, que tá... É o direito moral do autor, né? Que cria esse vínculo eterno, né? Sobre a obra. E aí, criam-se as características, né? Esse direito moral, ele tem as características, e é exatamente mais ou menos o que eu já venho, já estou falando, que é a impossibilidade, né? De transferir esse direito pra um terceiro, seja de forma onerosa ou não, ou gratuita, tá? Ele é um direito... O direito moral inalienável, ou seja, você não pode abrir mão dele, tá? E imprescritível, ele é ternamente vinculado ao autor, tá? Ao nome daquele autor. Ao nome daquele autor, exatamente. E aí, a gente vai entrar agora nos direitos morais especificamente. As características, né? As características dos direitos morais. Porque a lei traz o ponto a ponto dessas características. E a gente vai falar, assim, rapidamente, um pouquinho de cada característica, trazendo exemplos pra ficar uma coisa mais fácil de entender. Por exemplo, agora, essa daqui, que é o direito de reivindicar a autoria da obra. O que seria isso? O autor, a qualquer tempo, ele pode chegar e falar assim, olha, aquela obra ali é minha. É claro, ele tem que provar, né? Por algum vídeo, por algum registro, né? E a gente vai falar de registro também, como registrar a obra, que isso é muito importante, muita gente me pergunta isso. Mas você tem que provar aquilo, né? Judicialmente, essa autoria dessa obra. Por exemplo, o caso do Michel Teló, com aquela música Ai, se eu te pego. Muita gente deve conhecer, porque foi uma música de grande sucesso, né? Ela lançou o Michel Teló na... É, ele explodiu com essa música. E a Sharon Ascioli acionou o Michel Teló, né? Depois dessa explosão dessa música. Dizendo que aí... Que aí veio uma coisa interessante. Que na verdade, na verdade, nem foi a Alcioli que fez essa... É, tem a história bem mais confusa do que é. É, mais confusa e mais antiga. Porque na verdade foram três amigas que foram pra Orlando, né? E criaram esse refrão. Ai, se eu te pego. Né? E foram ao show, né? Da Sharon. Da Sharon. Em Porto Seguro. Ela ouviu elas cantando, fazendo coreografia e chamou pro palco, né? E elas cantaram. Ai, se eu te pego. Enfim. E aí... E aí a Sharon pegou esse refrão. E registrou como o dela, né? E registrou como o dela. E aí depois o Michel Teló, de alguma forma, enfim, teve acesso ou criou algo parecido. E aí eles entraram no embate judicial pra resolver essa questão. Que permanece até hoje. Que permanece até hoje. E aí eu queria pontuar o seguinte. Quando você tem uma discussão de autoria de alguma obra, o ECAD, ele retém aquele direito. Ou seja, houve uma execução pública. Por exemplo, a música tocou e aí teve um valor ali que era pra ser repassado aos autores. O ECAD retém aqueles valores naquela execução pública e deixa num fundo até que seja definido quem é de fato o autor pra aí sim repassar pro autor que foi definido judicialmente. Então esse valor fica bloqueado por conta da ação judicial. Até a definição da autoria, né? Exatamente. Ou com a autoria, né? Ou com a autoria. Pode acontecer também, né? É, não sei como vai ser definida a definição. É, porque essas pessoas eram três amigas, né? Que inventaram a música. Exatamente. E aí agora a gente tem o direito ao inédito, né? É, o inédito, né? A gente... É interessante, aliás, em questão do direito de autoria, né? Ele é derivado do direito de paternidade. A gente, o direito criou até um nome pra esse direito, que é o direito à paternidade da obra. Pra você ver como a gente dá ênfase ao autor da obra, né? O direito moral da obra. Ele é um direito que tem um realce muito importante na nossa legislação, tá? Fica... Acho que isso é interessante dizer. Inclusive tem a questão da identificação também do autor, que eu acho que é interessante como o autor se identifica e isso vincula, né? A autoria à obra. Exatamente. O autor, ele pode se identificar através de um nome ou através também de um símbolo. Como, por exemplo, vocês também devem ter ouvido falar ou conhecer o Prince, que ele se identificava através desse símbolo aqui, que é bem famoso, né? Então, ele também pode querer ser reconhecido através do símbolo e era o caso do Prince. Então, o autor, ele também tem esse direito, né? Aí tem também o direito à integridade da obra. O direito à integridade da obra é o seguinte, gente. É a faculdade que o autor tem de modificar ou não, tá? Após a publicação dessa obra. Ou seja, só em mente ele pode modificar essa obra, né? Ou não. Isso é uma decisão que cabe a ele. É, e aí tem um exemplo sensacional que não tem como não conhecer, que é o Rei Roberto Carlos, o nosso famoso Roberto Carlos, que ele tem uma música que tem aquele refrão, é, se o bem e o mal existem. E aí, bom, ele realmente, por uma superstição, ele não gostava mais, depois de um certo momento da vida dele, de falar a palavra mal, e ele achou que ele deveria falar outra coisa nessa frase e tirar essa palavra mal. Então, ele foi lá e modificou, né? Essa letra, porque ele é o autor, então ele tem esse direito de modificar a qualquer tempo a obra. Então, ele botou se o bem e o bem existem. Então, também fica aí essa definição de direito de modificar a obra a qualquer tempo, também porque o autor, ele que criou, então ele que modifica. Inclusive, ele pode manter a obra como inédita. Se ele não quiser publicar, ele pode não publicar, tá? Justamente. Existe um escritor alemão, alemão Franz Krafta, que ele fez aquele livro chamado Metamorfose, que só foi publicado depois pelos seus herdeiros, após a sua morte, que ele manteve inédita. Aliás, ele não só fez essa obra literária, como outras quatro obras literárias, que é A Colônia, A Metamorfose, eu não me lembro das outras duas que tem, mas ele manteve inédita enquanto ele estava vivo. Então, essas obras só foram publicadas após a sua morte. Então, assim, é um dos direitos que o autor tem de... Uma coisa que eu estou lembrando que é engraçada, é, às vezes as pessoas perguntam assim, ah, a obra só pode ser publicada se for boa. Isso é um... Não, né? Claro que não, né, gente? Tipo assim, obra é obra, criação é criação. Você publica o que vem de você, da sua criação, né? Então, não, claro que não. Vamos seguir. Vamos seguir, então. Direito de retirada, é claro, se o autor pode modificar, ele pode retirar a qualquer tempo, né? Porque ele criou, ele modifica e ele retira de circulação. Direito de acesso. Então, como a Fernanda estava falando, ele pode não publicar, ele pode emitir um único exemplar e guardar. Então, ele que vai, de fato, dizer qual vai ser o direcionamento daquela obra, né? Exatamente. É basicamente por aí. Então, e aí a gente falou sobre a questão da teoria dualista, né? A teoria dualista, ela compreende o direito moral, que é tudo que a gente está explicando, né? E o direito patrimonial. O direito patrimonial é diferente do direito moral porque é exatamente a possibilidade do autor, é, usufruir, né? Utilizar, enfim, é... Dispor, né? Dispor da sua obra de maneira econômica. Isso. Então, digamos, é, através da transferência, da sessão, da autorização, ele torna aquela obra possível a transferir, ceder os direitos, né? Para uma terceira pessoa. Seja aí entra a questão da pessoa jurídica. Aí ela passa, inclusive, poder ser uma pessoa titular de direito autoral quando ocorre essa situação onde o autor da obra transfere, cede o seu direito, né? De maneira onerosa ou gratuita, para a pessoa jurídica. Aí sim ela pode ser titular de direito autoral, né? Exatamente. E aí a gente entra também numa questão bem interessante que, assim, o direito patrimonial é muito confundido também com o direito conexo. Eu não ia entrar muito nisso e nem vou, mas, assim, a gente precisa entender que o direito autoral está aqui e ele tem essa subdivisão, que é o direito moral, que está ligado à criação, da obra, composição, pintura, tudo que foi do ânimos, né? Como a Fernanda falou. O direito conexo, que é a materialização daquilo ali, ou seja, a música que a gente escuta na rádio é a materialização daquela criação. Exatamente. Então, tipo, aquilo ali já é um direito conexo, que não tem nada a ver, porque o compositor pode não ser o cantor daquilo ali. Exatamente. E aí eu tenho o direito patrimonial, que é a sessão desse autor para, talvez, uma editora. O que seria essa editora? A editora, geralmente, administra essas obras, né? Desses diversos autores, diversos compositores, para que elas possam ir ao mercado, né? Mais facilmente. Então, assim, ela vai pegar a obra de um compositor e vai tentar botar num álbum bacana, num álbum que tenha a ver com aquilo ali. Por exemplo, vai colocar uma obra de funk, vai tentar colocar no álbum da Anitta. Então, a editora, ela vai administrar, vai arrecadar todos, todos os direitos também, referente às execuções daquilo ali. Então, ela tem esse papel, vai repassar para o autor e também vai tentar vender aquilo ali comercialmente, falando, né? Então, o direito patrimonial, ele entra nessa parte. É, que é o mais importante, inclusive, para o artista entender, compreender, né? Que precisa estar extremamente bem alinhado às questões da negociação, porque como é uma negociação feita através de contrato, de acordo, você estipula prazo, você estipula as condições de porcentagem de quanto a editora, por exemplo, como esse exemplo que a doutora Elis me deu, vai receber, ou quanto o autor vai receber. Então, é muito importante esse conhecimento sobre as possibilidades de negociação, de forma de exceção de direito patrimonial do autor, para que ele realmente tenha os seus direitos bem desguardados. até porque, normalmente, né, os compositores, cantores, principalmente que estão iniciando no mercado da música ou de qualquer outra área artística, digamos assim, ele, normalmente, ele se vincula com tubarões, né? Existem editoras grandes, produtoras grandes, gravadoras, né? Então, é importante que ele, pelo menos, conheça bastante de como é trabalhar essa seção, né, dos direitos autorais. Então, é importante que ele, pelo menos, conheça um pouco ou contrate um advogado para que possa, né, estar lá informando nesse sentido. Fica aí um alerta. É, até também, por exemplo, muitas vezes, quando tem uma, um adiantamento, né, um advance que a gente fala em contratos das editoras, né, para que ele fique atento, como é que vai ser feito esse pagamento, essa prestação de contas posterior, essa cobrança posterior, né? Então, assim, se vai ter que ficar vinculada depois, se não houver, de fato, o recolhimento dessas execuções para atingir o valor que foi feito o adiantamento. Então, assim, é importante entender o, 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 as cláusulas que estão previstas no contrato, que estão ali dentro daquele, daquela, daquele contrato para você saber aonde você está entrando. Exatamente. Eu acho que é o principal. Então, vamos passar para o próximo. Então, a gente vai falar agora das, existem, logicamente, as exceções, né, a proteção do direito autoral, né, que é o fair use que a gente fala, tá? Essas limitações, elas estão também, é, previstas, né, na lei dos direitos autorais e nos artigos 46, 47, 48, acho que vale a pena dar uma lida, porque tem muita discussão em relação a essas limitações, né? E eu acho que a principal delas, que é a maior, que tem a maior discussão, que é a utilização de pequenos trechos. Ai, mas, olha, isso daí dá pano para manga, viu? O que a gente, assim, resumidamente, o que eu entendo, acho que até já conversei muito com a doutora Fernanda e acho que ela também entende nessa linha minha, é que você tem que sempre pensar, primeiro, se há um intuito comercial, né, lucrativo desse, da coisa. Então, assim, primeiro ponto, né, se aquilo ali está sendo veiculado a uma empresa, a uma, a um, a um, a um intuito lucrativo, né, a um produto, um objetivo de lucro, né? Um objetivo de lucro. Então, assim, porque é muito complicado, porque a legislação, ela fala, é, a utilização de pequenos trechos, mas o que que seria pequenos trechos, né, de uma música de três minutos, o que que é pequenos trechos, o de um filme de duas horas, o que que é um pequeno trecho? Ou de um poema. De um poema de cinco linhas, o que que é um pequeno trecho? Exatamente. Então, fica um pouco complicado você entender o que que a lei quer dizer. E aí você tem que ter um bom senso. Exato. Né, porque, por exemplo, uma vez me perguntaram uma marca, né, com um intuito lucrativo, me perguntou se usou, numa propaganda de um produto, um refrão de uma música que estava super em alta. Eu não tenho problema falar o nome da música, que era aquela da Joutodinho, que era a, como é que é o nome? Aquela que estourou. Qual, Lucas? Lembra aí, gente. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse. E aí, botaram lá que tiro foi esse com o produto lá da marca X. E aí, é óbvio que ia dar problema, porque não teve autorização da Joutodinho pra usar, né, então assim, eu falei, olha, minha direção é que vocês retirem do ar, né, essa publicação, porque pode dar problema. Óbvio que pode dar problema, porque vocês não pediram autorização, é a divulgação de um produto que tem um intuito lucrativo e é o lançamento do produto. É, eu acho interessante a gente estar falando isso, porque até eu me recordo na questão da autoria, doutora, daquela marca da, pode falar, da reserva, exatamente. Pode, essa pode falar porque foi amplamente divulgada. É, exato. Quer falar, quer comentar? Quero, essa foi muito boa porque a reserva, que é a marca de roupa masculina, ela fez uma, um editorial, todo voltado pra MPB, e ela estampou na camisa, toma um guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa. E não pediu autorização aos detentores dos direitos autorais do Timar, né? Timar, é. E aí, fez também, eu e você, você e eu, e fizeram também de outros autores, e por óbvio, isso foi levado adiante e foi altamente discutido e óbvio que foram condenados ao pagamento. É, e não, e suspenderam a venda das camisas, ou seja, não pode circular dentro do direito moral que a gente falou sobre a questão de utilização ou não, isso fica a critério do autor, né? Exatamente. E a família do Timar não só pediu uma organização em relação à utilização sem autorização, né, como também em relação à questão de usar, de ganhar, né, sem repassar pra família. É, ganhar em cima dos lucros das vendas, né, porque é mais que justo, né? Exatamente. Enfim. É, é isso. E aí tem as paráfrases e paródias, que eu acho que também é bem legal, né, porque as paródias, elas têm esse sentido de humor, então, é, claro, quando não é um humor negro, né, pejorativo, que vai denegrir a imagem daquele artista, é assim, uma, é assim, liberado, né, você pode fazer, então, assim, de fato, você tem essa mobilidade. Tem até um caso muito interessante que foi feita uma campanha publicitária, tá, do Hortifruti, que falava assim, ai que couve bonita, mas cheia de graça, e aí a família do Tom Jobim e do Ministro de Moraes também entrou com uma ação judicial contra o Hortifruti, questionando exatamente o direito autoral por conta da música Garota de Ipanema, né? Ah, que coisa mais linda, né? Não é, mas cheia de graça, que vincula nada mais do que o afrão da música, mas aí o juiz, o tribunal, né, entendeu que não existe essa indenização exatamente porque tá dentro da limitação da paródia, né, do direito autoral, quer dizer, paródia tá dentro da limitação ao uso, né, ao direito de usar sem ter autorização e de uma forma assim, tá dentro do fé e uso, que é a limitação do direito autoral, né, Então, ou seja, a paródia, ela não gera, né, a violação do direito autoral, na verdade, é isso. Então, assim, tem a questão também da reprodução da obra, quando tiver um cunho jornalístico, informativo, ou quando for utilizado nas lições de ensino, ou então quando for utilizado pra deficientes visuais, né, então, em braille, por exemplo, pra dar acesso à informação pra deficientes visuais, ou quando você também quer... Prova judiciária. Prova judiciária. Ou quando você quer questionar, né, falar sobre alguma situação em onde você cita o trecho da obra, você pode, porque você tem direito de liberdade de expressão, né, que inclusive é uma garantia constitucional. Então, assim, há essa possibilidade. Então, eu acho que as básicas são essas, né, dentro do freio uso, das possíveis limitações ao direito autoral, né. Exatamente. É, só, assim, um exemplo que muitas pessoas acham que é, né, que é o Cristo e as barcas. Ah, essa também é interessante. Precisa ter autorização porque não está em logradouro público, né, e muita gente acha que é. O Cristo é da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, esse é um ponto... Bem lembrado. Um ponto interessante que muita gente não sabe. É. E a coisa que eu queria falar, que eu acho que muita gente pergunta, é a questão do registro dessas obras, né. O registro, ele pode ser feito hoje em dia de muitas formas. A primeira forma que você pode fazer, que é a mais conservadora, é através da Escola de Música da PRJ, que fica aqui no centro do Rio, na Lapa. A outra é na Biblioteca Nacional. Ah, a Escola de Música tem uma taxa de R$17,50. A Biblioteca Nacional é um pouquinho mais caro, mas também tem uma taxa para pagar. E a Escola de Música você paga por música. A Biblioteca Nacional você pode registrar várias letras seguidas. Não tem, você pode registrar mais, mas é mais caro, acho que é R$40. E você pode registrar também criando um e-mail, né, subindo esse material no e-mail, porque no e-mail fica tudo registrado, né, data, horário, hora de tudo. E até também, por exemplo, publicando no Facebook, privado, porque vai ter a data da publicação. Publicando no seu próprio canal de YouTube, se você tiver, vai ter a data do upload, vai ter tudo registrado. Então, assim, há diversas maneiras de você provar que naquela data você tinha aquilo ali feito por você. sem precisar fazer esses trâmites tão burocráticos, né? E também lembrar da importância de você ter uma associação de gestão coletiva para você arrecadar os seus direitos. Porque não adianta você ter muitas execuções, sua música tocar em diversos lugares, se você não tem um repasse, né, desses amores. Aliás, é uma coisa que a gente estava discutindo esses dias, né, doutora, como é que o ECAD tem esse controle, né, de arrecadação, né? É uma coisa que a gente sabe que não tem o recolhimento de maneira integral em toda execução pública. Então, acho que é interessante entrar dentro do regimento do ECAD, das resoluções que o ECAD emite, para você verificar como é que é feita essa arrecadação. Isso é uma questão importante para o artista, né, para ele ter, de certa maneira, essa informação, inclusive para poder pedir uma prestação de contas em relação ao que ele recebe, ao que ele tem direito de receber pela sua obra, tá? Só para a gente finalizar essa live, eu só vou falar rapidamente sobre as características da obra, que eu acho que é interessante saber, porque os tribunais, eles batem muito nessas características para você compreender a obra. Até porque, assim, eles entendem que ideia, por exemplo, por mais criativa que ela seja, não é considerada uma obra, tá? Ah, sim. Né, por exemplo. Então, é importante que ela seja original, que ela seja original, tá? Ou seja, ela tem que ter pessoalidade, individualidade, ela tem que ter personalidade do autor, tá? Então, é por isso que está relacionada a uma criação de espírito, de alma, né? Por isso, é só o ser humano que pode, que tem essa possibilidade, né? É, tem a inteligência artificial. Tem, que é um tema que a gente, até o outro dia também estava discutindo, que é interessante, porque você quer contar aquele caso do Tom Jobim? Que eu acho que é um caso bacana. Então, foi desenvolvido, né, através de inteligência artificial, esse software, que ele pegou todas as músicas do Tom Jobim e fez um mix e criou uma nova obra, né? Criou uma nova música. É, com algoritmo, né? Com algoritmo, através de algoritmos, o sistema, o sistema. É, com algoritmo, fez, elaborou, através, tipo, de elaboração de outras, fez uma nova, uma nova obra, e aí a discussão era, de quem é a autoria dessa obra, né? Porque, enfim, é uma nova obra, e aí fica o pensamento aí de vocês, fica a reflexão pra vocês pensarem também junto com a gente, né? Porque é um tema muito novo, muito atual. Que é bastante discutido ainda, né? Mas, bom, pela previsão, né, da nossa legislação, é considerado autor da obra, né, feita pela inteligência artificial, o programador dessa inteligência artificial. Quem desenvolveu, né, esse software, essa inteligência. Enfim, a questão da originalidade, eu já falei, né, da criatividade, tá vinculada exatamente a criatividade, a autorização, né, da criatividade do ser humano, enfim. E só por efeitos, é, para efeitos legais mesmo, ela é considerada um bem móvel, tá? Pela legislação brasileira, tá? É que é a natureza jurídica da obra. Então, isso é interessante para os advogados poder, inclusive, discutir isso em processo de autoria, enfim. É, a Maria falou aí, ó, que o registro é muito importante, ainda mais na era da internet. Com certeza, Maria, o registro é muito importante. É, é importante. E, inclusive, ter essa ligação, né, ter o registro também com as associações de gestão coletiva, é muito importante, então, no Brasil existem sete, não tem melhor, não tem pior, não indico nenhuma, é, porque, não, não indico nenhuma, porque você tem que achar que te atender melhor, então, assim, vai na que você tenha um contato melhor, na que você se identifique melhor, na que você tenha um amigo mais próximo, que vá te atender melhor, porque é isso. É, então, que você vai ter, de fato, um atendimento bom. Então, existem sete, é, o E6, Barsen, é, Abramos, é, várias, é, Amar, então, assim, eu já tive contato com várias, é, gosto de várias, então, é isso, acho que não deixem de ter o seu, o seu registro e também não deixem de enviar, porque não adianta ter a obra e não enviar a obra, ok? Não fazer o cadastro. Porque não, se você não enviar, Amado, não vai cair do céu esse cadastro. Exatamente. Não vai ir para o ECAD, não vai recolher no ECAD, o ECAD não vai repassar o seu dinheiro para a sua sociedade e você não vai receber da sua sociedade, entendeu? É, só para concluir essa questão do registro, é uma, o registro em que pese ser meramente declaratório, tá, é, é importante ser registro, assim, né, é meramente declaratório. Então, o que que acontece? O registro, é, da obra, é, e também do ISRC, que é da parte do Conexo, que a gente vai falar numa outra live, esse mês ainda mais, próxima semana, próxima semana, é, que é o código que você gera, que é tipo o CPF da música, vamos botar assim, a gente tem um CPF, a música também tem um CPF, que chama ISRC. Esse CPF da música, você tem que enviar também, mas você coloca aquilo ali que você está dizendo e ninguém vai checar aquela informação. mas claro, se deram um problema, é, alguma pessoa dizer, olha, aquilo ali é meu, não é, não é da Yasmin. Então, aí a gente vai, de fato, ver, provar, né, é, provar, não, é meu, que tem esse papel. O vídeo, por exemplo, o vídeo que demonstra que aquela música, ela é anterior àquele registro. O vídeo que atelou lá, então toma embaixo do ediciário para provar de quem é, para até chegar num consenso. Então, é mais ou menos isso, é declaratório, mas é importante você declarar, porque se você não declara, você está, né, deixando o barco passar na frente. Isso aí. Não é verdade? Isso aí. Então, é isso, é, tem a Feio Espíndole também que está acompanhando a gente, obrigada a todo mundo que ficou. Vocês têm alguma dúvida? É, querem perguntar alguma coisa? A gente está aqui à disposição. A gente vai fazer as lives toda sexta-feira agora, meio-dia, e sempre sobre esse tema de direito autoral, voltado um pouquinho mais para a música, e aí tem semana que vem, eu acho que é sobre Conexo, aí a gente vai ter um sobre contratos, aí vai ser até mais jurídico, né, porque contratos não tem como fugir muito, a gente vai falar sobre licenciamento, sessão, aí a gente vai também focar... Autorização, né? Autorização, vai focar um... Inclusive é importante, tá, porque a lei exige, tá, que toda a transferência, a sessão de direito, ela seja prévia e expressa, isso é importante, tá, inclusive no artigo 29 da lei de direito autoral, tá, então, assim, isso é um tema bem importante, a gente vai falar sobre isso futuramente, né, doutora? Vai sim. Então é isso, gente, muito obrigada a todo mundo, e é, tenham um bom final de semana aí, se cuidem, não deixem de se cuidar. Boa tarde. Tchau, tchau, boa tarde.